Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês e no vídeo de hoje eu comecei no lavatório. Por quê? Porque vamos fazer tratamento, vou mostrar passo a passo direitinho e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Nesse canal aqui sai vídeo todo dia. Meninos, gente, me apresentem aí pra quem é novo aqui e vá logo se inscrevendo aqui no canal, tá bom? Pode esperar que as meninas vão dizer nos comentários, se você não sabe quem eu sou, as meninas sabem, elas vão te dizer. Mas sejam muito bem-vindas aqui no canal. Eu me chamo Glorinha e hoje vim trazer um passo a passo de um tratamento nesse cabelo aí. Vou mostrar mais ou menos como é que eu faço e o que eu uso pra poder fazer um tratamento. Em primeiro lugar, eu preciso que vocês saibam de uma coisa, eu falo rápido, tá? Me acompanhem, me acompanhem. Ninguém precisa acelerar meus áudios, porque eu falo rápido. Vamos lá. Deixa eu dizer uma coisinha pra vocês. Em primeiro lugar, antes de fazer qualquer tratamento, no caso dessa cliente aí, eu estou fazendo um tratamento finalizando um cronograma capilar que eu montei pra ela. Isso, exatamente, que eu montei pra ela, se não ouviu errado, não. Gente, prestem atenção numa coisa. Cronograma capilar, hoje em dia, é uma coisa muito falada. Todo mundo fala do cronograma, todo mundo quer fazer, todo mundo diz, ai, se fizer é bom, o cabelo cresce, o cabelo faz isso, aquilo. Mas não é todo mundo que sabe pra que serve e como se monta um cronograma. Entenda uma coisa, se eu mostrar pra você hoje, o cronograma que eu estou seguindo no cabelo dessa cliente, talvez não seja a mesma coisa que o seu cabelo precise. Então, eu não posso simplesmente pegar, é como se fosse um exemplo, um projeto de uma casa. Se você quer construir a sua casa, você fala com o arquiteto pra ele construir, fazer ali o projeto da sua casa. Você desenha aquela casa da forma que você gosta, da forma que você quer. E aquele desenho não vai servir pra outra pessoa. Por quê? Porque aquela casa é a sua cara, né? Foi você que pediu pro arquiteto fazer exatamente do jeitinho que você queria, ok? Até aí. Então, da mesma forma, é o cronograma capilar. Eu não posso montar um cronograma pra uma cliente e essa cliente passar esse cronograma pra outras pessoas, porque não é a mesma coisa que ela está precisando. Você, como profissional de beleza, você precisa saber que cada cliente tem uma necessidade diferente. Nesse caso aí, eu vou mostrar todas as etapas que eu usei, seguindo o cronograma da Jaffa, que quem não sabe, a Jaffa tem um cronograma completo assim. Essa é a máscara de hidratação, elas são separadas por cores, tá? Essa daí que eu vou mostrar agora é a máscara de reconstrução. Essa daí tem um cheiro incrível, gente. Eu sou apaixonada pelas máscaras da Jaffa. E aí, eu vou mostrar cada uma pra vocês. Essa aí é a que eu mais uso, que é a de cauterização, porém, ela não é uma cauterização completa, tá? Ela supre as necessidades de uma cauterização, porém, ela não é uma cauterização pra... Sabe? Vocês já entenderam, né? Acho que vocês sabem o que é cauterização. Se não sabe, tem vídeo aqui explicando. E essa daí é a nutrição. Então, a Jaffa montou esse kit, cada um com uma máscarazinha, né? E hoje é o que eu vou seguir nessa cliente. Porém, antes de fazer, né? Todo o procedimento, antes de usar a máscara, eu vou matizar o cabelo dela. Então, por isso, eu ia colocando a máscara e esqueci e voltei, né? Há tempo pra poder colocar o matizador, que também é da Jaffa. Um dos melhores matizadores que eu já usei na minha vida, gente. Ele é preto, ele leva o cabelo pro tom cinza. Quem não assistiu os meus vídeos de loiro aqui, que eu faço loiro na maioria das vezes, eu tô tonalizando o cabelo. Com esse matizador da Jaffa, ele é incrível. Ele leva o cabelo assim pro tom cinza e fica muito bem pigmentado. Geralmente, quando eu faço mechas, eu faço a descoloração, faço tratamento e tonalizo com esses matizadores que são bem pigmentados. Eu uso vários aqui no meu salão e um dos que eu uso bastante é esse aí da Jaffa. E aí, voltando ao assunto, pra eu não me perder. todo cabelo tem um passo a passo, todo cabelo tem o seu cronograma a ser seguido e ele vai ser avaliado de acordo com o seu diagnóstico, tá? Você que vai dar esse diagnóstico. Como eu falei, você como profissional precisa aprender isso. Pra quem não sabe, eu tenho um curso online onde eu ensino você avaliar e diagnosticar qual tratamento que o cabelo necessita pra poder ser feito nele, tá? O tratamento certo, devolver a coisa certa. Eu vou deixar o link do curso online aqui na descrição do vídeo, tá? Um curso online. Todo mundo pode participar, tá certo? E aí, vamos lá. Assim que você fizer a avaliação, você vai montar as etapas. De acordo com a avaliação, você monta as etapas. Hidratação, reconstrução, nutrição ou cautelização. Na ordem, não é essa a ordem, como eu estou falando, né? A ordem vai ser de acordo com o sistema do cabelo. E outra coisa, gente, eu sei que tem muitas pessoas que avaliam. Ah, eu vou avaliar aqui o que o cabelo tá precisando. Colocando um copo com água. Não estou falando que isso é errado. Dá pra identificar? Não sei, gente. Eu não sei. Assim, como profissional, eu prefiro identificar com o conhecimento que você tem. Você pega na fibra e identifica o que realmente ele está precisando. Então, eu prefiro assim. Então, nós profissionais temos que tomar muito cuidado. Porque se você está fazendo na sua cliente, aí no seu salão, a mesma coisa que ela pode fazer em casa, o que vai fazer ela ir para o seu salão? É interessante a gente começar a refletir nisso, tá bom? Então, faça avaliação. Como eu falei, né? No meu curso, eu ensino como você avaliar. Pra quem não sabe, gente, o meu curso, ele não é só especialização em alisamento. Ele tem de tudo. Reciclagem. Dá pra você reciclar. Porque você que é profissional, que já é formado, que não está estudando mais, você pode saber que você pode ficar pra trás, viu? As coisas estão andando. Aí, as menininhas novas que estão fazendo o curso agora estão indo pra frente e você ficando aí. Porque na sua cabeça você já sabe de tudo. Então, é muito bom, tá bom? O curso tá muito bom. E tá valendo muito a pena. Tá com um precinho ótimo. Aí, vamos lá, né? Seguimos aqui. Feito isso, feito a avaliação, você vai fazer o cronograma do seu cliente. Esse cronograma, você vai estipular o tempo que ela vai fazer de acordo com a sua avaliação, de acordo com o dano do cabelo da sua cliente. E você vai estipular ali um prazo pra esse cronograma começar e pra ele terminar. Feito isso, você vai cobrar o valor à sua cliente e vai seguir os passos do cronograma direitinho, como se deve ser seguido. Depois de fazer esse cronograma, depois de passar esse cronograma pra cliente, comecei os tratamentos e nesse dia aí foi o dia que eu finalizei. Matizei o cabelo, fiz o passo a passo completinho, lavei com o shampoo próprio, tá? Se você não tem essa linha de cronograma, gente, não tem problema. Você pode montar. Isso também foi outra coisa que eu ensinei no meu curso. Se você não recebe, se você não tem uma máscara aí dizendo, máscara de nutrição ou máscara de reconstrução, eu ensinei no curso você olhar pra uma máscara e identificar pelos componentes dela qual é, em que etapa ela se encaixa, tá bom? Mas isso tudo é questão de aprendizado, é questão de você estudar e cada vez mais buscar conhecimento, tá bom? Pra finalizar esse cabelo, eu vou fazer uma escova. Mostrei tudo pra vocês o que eu usei, como eu falei, né? Lavei com o shampoo apropriado, o shampoo que ela precisava pra poder fazer esse procedimento. Lavei bem lavadinho, depois que eu lavei, eu apliquei o matizador, deixei o tempo de matização, depois fiz o processo de tratamento, depois usei um finalizador protetor térmico pra poder escovar esse cabelo. E aí a finalização fica por sua conta, você vai escolher se você vai escovar, se você vai só escovar ou passar chapinha também, fica a seu critério, tá bom, gente? Porém, tem algumas restrições, assim, quando você tá seguindo um cronograma assim, eu não acho muito bom que pranche, porém, né? Como eu falei, nessa etapa aí eu estou finalizando, então acredito que se você quiser pranchar na última etapa, não tem problema, porque tem cliente que realmente quer pranchar e a gente, por mais que não goste, tem que fazer, né? Que o cabelo é dela, a gente tem que dizer o que é melhor pra ela, porém, não podemos tomar decisões por elas, né? A gente pode dizer o que é melhor e o que não é. E aí fica a critério da cliente, o que ela vai fazer, tá bom? E aí eu vou finalizar escovar esse cabelo, me diz se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários a sua dúvida sobre tratamento, o que que você acha que é melhor pra tal cabelo, se você já sabe avaliar um cabelo pra poder dizer o tratamento certo, se você consegue olhar pra uma máscara e dizer em que etapa ela se enquadra, se você sabe montar cronograma, ou se tudo que eu falei pra você aqui é novidade, viu? Deixa aqui nos comentários, eu convido você a conhecer o meu curso online, que tá muito bom, tá certo? Você tem direito a certificado válido, tá? Em todo o Brasil, tá muito bom o curso. E todos os produtos que eu usei aqui, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo, com cupom desconto, tudo bonitinho pra vocês, tá certo? Vou finalizar o cabelo, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado muito do passo a passo, se você é novo por aqui, se inscreva e não perca mais nenhum conteúdo, fica por aqui, tá bom? Sai vídeo aqui no canal todo santo dia, deixa um like nesse vídeo, deixa suas dúvidas aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? E o resultado final foi esse aí, tá vendo? Espero muito que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!